Dia 15 de maio é o dia internacional da família. E você sabia que Barueri tem o seno municipal amigo da família? Por ser uma cidade dedicada ao núcleo social que impacta diretamente a base infantil. Através da Secretaria da Família, a Prefeitura de Barueri promove o bem-estar e a qualidade de vida da população desde os mais novos aos mais velhos. O programa Famílias Fortes, por exemplo, auxilia pais com filhos de 10 a 14 anos, ensinando sobre laços, comunicação, limites e como serem ativos e próximos de seus filhos. Enquanto os adolescentes aprendem sobre riscos que podem ser evitados ouvindo seus pais e mantendo um bom relacionamento diário. A CEFAM também faz um trabalho social em outras frentes, que refletem na estrutura familiar, viu? Oferece acolhimento psicossocial, promove projetos que escutam e apoiam cuidadores e também oferece tratamento para pessoas com dependência química. A Coordenadoria da Juventude faz um trabalho com a galera, impulsionando os jovens para um futuro promissor através de atividades extracurriculares, rodas de conversas e encontros que motivam escolhas de sucesso. Eu, particularmente, adoro o Parque da Maturidade, porque lá, além de ser sede de vários eventos familiares, eles cuidam dos nossos idosos com tanto amor, com tanto carinho. O Parque da Maturidade cuida da saúde física e social daqueles que tanto serviram suas famílias e nossa comunidade. Aqui, eles se encontram e a alegria reina. É muita diversão, pessoal! E nesse dia, eu só posso desejar o melhor para a sua família. Que vocês prosperem e que o amor só cresça. E pode contar, a Prefeitura de Barueri está aqui para apoiar vocês. Prefeitura de Barueri é a cidade que acolhe. E aí 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 E aí